Olha, um crime brutal e moita bonita no agreste do estado. Uma mulher foi assassinada a facadas no último sábado. De acordo com a polícia, o corpo de Marja Etiane Carvalho Gonçalves, de 30 anos, foi encontrado pela mãe dela ao lado da casa onde residia, no povoado Campo Grande. Marja estava grávida de quatro meses e tinha mais dois filhos. De acordo com informações da polícia, o autor é o companheiro dela, de nome Edivaldo dos Santos. Conhecido como Chiquinho, tá aí o cidadão. O caso está sendo investigado pela delegada Flávia Félix, da delegacia de Moita Bonita. A polícia agora trabalha no intuito de localizar o autor do crime e efetuar sua respectiva prisão.